Tô na frente do paredão, tô bem louco e que se foda Coloco na tua xota, coloco na tua boca Vai Ah, 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 ah Tô na frente do paredão, tô bem louco e que se foda Tô na frente do paredão, tô bem louco e que se foda Coloco na tua xota, coloco na tua boca Coloco na tua xota, coloco na tua boca